Visão Técnica começando nessa sexta-feira, dia 11 de março de 2016, mais uma semana muito movimentada no mercado, só que diferente da semana passada, um movimento meio lateral, né? Batemos os 50 mil e voltamos quase a semana inteira, tudo por conta da expectativa do que a gente vai ter nesse fim de semana no âmbito político. Eu sou Tiago Salomão, apresentador do programa e trago aqui comigo hoje Mr. Bo Williams, analista técnico da Clear Corretora e que vai usar o Fee Cube para fazer análise do programa. Bo, sempre um prazer recebê-lo aqui, muito obrigado. Eu gostaria muito que você, além da análise, já desse a letra que vai ter uma ação aí que o pessoal tem que ter na carteira com impeachment, sem impeachment, com manifestação, sem manifestação, não é verdade? É, a gente tem falado sobre isso, eu tenho sido assim um bear, né? Um urso nos últimos, um ano mais ou menos. Mas a gente sempre procurava alguns sinais, né? O que seria um toque para a gente que o cenário poderia estar mudando para cima. E um deles é a própria ação de BVMF. Imagina que os donos do Bolsa, eles sabem muito bem a situação econômica, eles têm bons contatos, eles têm sócios muito fortes, no grupo CME, lá nos Estados Unidos. Eu já vi a ação de CME sair de 20 dólares para 600 dólares, né? Quando ela fez, logo depois, a IPO dela, e os Estados Unidos ficou bem forte na economia e o negócio subia bem. Então, eu acho que o próprio BVMF3 vai ser o líder, e, aliás, ela está fazendo topos históricos. Isso está muito bonito. Eu estava até comentando para você, né, Bô, que na carteira do InfoMoney, a gente fez a mudança da carteira do InfoMoney na sexta-feira passada, e olha, eu fico muito feliz de ver uma semana depois, a gente está com duas ações subindo mais de 40% na carteira, mas dá um aperto no coração, porque eu vi a BMF e não coloquei, e agora é ruim, né, olhar para trás, mas a gente viu um bom desempenho. É que agora a gente quer esperar o resultado para não ficar mexendo muito na carteira. Aliás, para quem está assistindo o InfoMoney TV e não está entendendo, segurando o celular aqui, que a gente está fazendo a transmissão também pelo Facebook. A galera do Facebook está acompanhando aqui, a gente já está convidando para vir para o InfoMoney TV, que aí vocês vão poder olhar a análise através dos gráficos. E também já deixo três convites importantes. O primeiro, domingo, programação da InfoMoney TV, o mercado para... programação não, nove da noite, domingo com o Rafi, o analista técnico Rafael Figueiredo, da Clear Corretora, parceiro do Bo, faz o programa no domingo à noite, muito legal, mostra como é que é o mercado, como vai ser o mercado, uma análise bem macro dos gráficos, tanto de Brasil como dos Estados Unidos. E também às 10 horas, o estudo de domingo, o André Moraes e a equipe dele fazendo os calls da carteira deles, que eles acabam acompanhando e fazendo mais calls de ações. O Rafi faz o call mais de mercado, e o André faz o call mais de ações. Para ninguém falar que o domingo à noite não tem nada, já tem bastante coisa aqui no InfoMoney para o investidor começar a semana preparado. O outro convite também é para quem não viu a carteira da InfoMoney ainda, vale a pena baixar, é só clicar na homepage do site ali onde está o guia onde investir 2016, você já baixa a carteira atualizada, que essa semana foi espetacular, a gente viu ações, duas ações subindo mais de 40%, duas ações subindo na faixa de 20%. A gente deixou a carteira mais agressiva, já esperando um cenário de mudança no quadro político, podendo já afetar a Bolsa antecipando esse cenário, e a gente acabou sendo muito feliz na carteira, vale a pena acompanhar para quem não conhece. Pessoal do Facebook, estou me despedindo agora, quero ver vocês na home do InfoMoney TV para acessar o programa aqui, e agora a gente começa o programa direto da InfoMoney. Um abraço. Bom, vamos começar então a análise? Vamos. Já estou vendo aqui o gráfico do Ibovespa, a gente teve uma semana espetacular na semana passada, 20% de alta, na sexta-feira bateu quase nos 50 mil pontos e voltou. E essa semana foi 50, foi 50, foi 50, fez um zigue-zague sempre fechando embaixo, de repente fechava em alta, mas o mercado praticamente lateralizou, foi um respiro mesmo. Para quem viu a semana passada aquela disparada e quis tirar uma semana de férias, não mudou nada no mercado, porque o gráfico, o mercado praticamente lateralizou de uma maneira muito clara. A gente pode dizer que o investidor está esperando algo acontecer, e por isso que o mercado acabou ficando de lado? Eu diria que, eu sempre olho para o gráfico, para o mercado do ponto de vista do gráfico, relação risco-retorno, direção, força, tendência, consolidação. E realmente estava o urso durante todo o ano passado, começando, acho que em agosto, setembro. Aliás, tem vários programas aqui, eu adoro aparecer aqui, acho que todo mundo gosta muito desse programa, porque realmente é um resumo da semana inteira, e prepara todo mundo para a semana que vem. Mas cada vez, você pode olhar lá no histórico, cada vez que eu apareci, a última vez foi, acho que 18 de dezembro, falando, é queda, 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 o alvo 38 mil. Aí chegamos nos 38 mil, a gente começou a ver, aliás, você pode ver, não sei o que eu quero mostrar para todo mundo aqui, que a gente tem vários analistas aqui no programa, e tem várias, às vezes, opiniões diferentes. Muitas vezes eu vejo no chat pessoas criticando, ah, um analista falou que ia subir, outro falou que ia cair. Então é importante todo mundo, o próprio operador, investidor, tem sua própria perspectiva, sempre consistente. Então, a minha perspectiva mudou, no dia 28 de janeiro, quando eu chamei todo mundo, os compradores, para começar a comprar a bolsa ali. E aí começamos realmente de perceber movimentos fortes, e durante todo esse tempo também, mantendo as compras. Agora, o mercado superou a minha expectativa, porque eu achava que ia parar aqui nos 46 mil, aí estourou lá para 49,50. Quando chegou lá, eu vi o gráfico, aliás, eu vou tirar o prisma aqui, só para ver o gráfico aqui rapidinho. Eu vi o gráfico batendo nessa resistência muito forte aqui em cima. Essa resistência sempre dá uma parada no mercado. Primeira vez que em meses e meses e meses tocam aqui, o mercado simplesmente vai parar, tentar entender qual é o próximo passo. E realmente está indefinido nesse ponto, Tiago. Eu acho que a gente pode acreditar que acima dessa linha verde, as famosas linhas verdes, acima dessa linha verde aqui é compra. E esse nível está em 47 mil, mais ou menos. Mas também a gente tem muita resistência aqui em cima, na casa de 52 mil. E aí o mercado esperava um sinal. Me dá alguma coisa que eu posso medir o meu risco. E como ele está andando de lado, é muito difícil a gente acreditar, a menos que ele rompa para cima e dá um risco pequenininho aqui. Aí sim, a gente pode comprar. Se não, um cenário mais bonito ainda é que ele volta para achar suporte e começa a subir de novo. E você pode perceber que esse forte movimento aqui trouxe todas as resistências no curto e médio prazo como suporte. E uma coisa que a gente sempre fala no Ficube, quando o preço ganha maior suporte do que anteriormente, com o santo acima da banda mostrando força, nós vamos subir. Aliás, ontem eu fiz aqui na InfoMoney, hora do trader. Fiz uma hora e a gente fez vários papéis também. E eu vi pela primeira vez a possibilidade, realmente, eu fiquei muito feliz. Que a primeira vez em um ano, eu estava bullish em junho, julho do ano passado. nove meses, então, que eu não vejo com muito entusiasmo as compras. Mas eu vi ontem, Tiago, uns 30 papéis que estão tão, tão bonitos que se eles voltem e testarem os fundos de janeiro e segurarem, nós vamos para a lua. Porque, normalmente, onda 3 é proporcional à onda 1. E onda 1, você viu aqui, é muito grande. Então, eu não acho improvável de a gente parar nos 45 e ir para 65, assim, 50% de valorização no segundo semestre. Estou muito, muito, muito animado. Então, para quem quer fazer uma posição de longo prazo, é bom torcer até para ter essa correção na faixa dos 45, para aumentar a relação risco-retorno. Com certeza. Seria muito bonito. A sua análise está bem parecida com a do seu colega de corretor, o Góes. Aliás, um abraço para o Fernando Góes, que semana passada fez uma bela aula aqui de onda 3, que foi bem o que ele acabou mostrando também no gráfico de Bovespa, que ia nessa linha. Ele queria ver uma correção do Ibovespa para confirmar a formação de uma onda 3. Então, ele até esperava uma lateralização até uma queda do Ibovespa a semana. Não esperava novas altas, porque o movimento de onda 1 já está se mostrando bem esticado. Sim, sim. Eu concordo com ele. A gente tem um estilo muito parecido. Ele é fã do Ficube também. E aí, eu entendo que, certamente, a nossa economia ainda não sarou totalmente. Para precisar um pouco de tempo também, a gente tem 4, quase 5 anos de queda. É muito interessante ver uma reação tão forte. Eu acho que realmente está ligado também com especulação política, etc. Mas a coisa está pegando fogo aqui. É um negócio muito sério. Saindo um pouco dos gráficos, olhando para fundamentos, que é bem o que você falou, Bovespa. Porque a gente conversa com gestores, tanto analistas fundamentalistas, como gestores de investimentos, administradores de carteira, operadores de câmbio, é que, olhando para fundamentos, a Bolsa, o Celso mesmo, aqui na XP, já fala bastante disso. A Bolsa já está cara em fundamentos. E o dólar não tem fundamento estar nesse preço. mais o viés especulativo das eleições, o viés político, que traz muita especulação, esse não é quantificado. Porque a gente consegue mensurar se o dólar subir 10%, a Petrobras vai cair tanto, porque a dívida dela em dólar é tanto. Então, você consegue fazer uma conta. agora, no lado político, acaba virando, até o que brinca, que vira analista de mesa de bar, que ele fala, se a Dilma, se tiver 2 milhões de pessoas na Paulista domingo, a Bolsa sobe 5. Agora, se tiver 5 milhões de pessoas, aí sobe 10. Fica um negócio muito subjetivo mesmo, mas até essa subjetividade que acaba trazendo tanta volatilidade para o mercado. É, eu diria o seguinte, a gente pode pensar, deve pensar, no longo prazo ainda. Eu tenho um gráfico aqui, semanal, então. E o gráfico semanal não está nada impressionante em relação da tendência ou a mudança da tendência. A gente vê aqui novos fundos em janeiro desse ano, a gente tem Santo Abaixo da Banda fazendo novos fundos. Isso não é um gráfico de compra, não é? Isso é um gráfico de tendência de baixa, só que quando o preço subiu tanto aqui, ele quebrou a tendência de baixa, porque ele quebrou o topo anterior. Ele fez o que a gente chama de engolfo. E o engolfo, normalmente, não vou dizer normalmente, mas dá muita chance de a gente não fazer novo fundo, de fazer um fundo duplo ou fazer uma onda 3. E aí a gente pode ver o gráfico. Isso vai demorar. Vai demorar 3, 4, 6 meses, a possibilidade de acontecer. É justamente o que eu estou imaginando. O problema é esse fundo aqui. Esse fundo foi feito com novos fundos no Santo e quando acontece isso, eu sou obrigado a acreditar em novos fundos depois. E ainda tem um alvo técnico interessante nos R$ 29, 30 mil. Então, se por acaso a gente voltar para esse R$ 40, 42 mil e não segurar, ainda tem mais para baixo. A gente vai ter que esperar. E não vai ser tão cedo. Não vai ser uma queda tão forte como a semana passada, subiu que nem foguete. Eu acho que ele pode até andar de lado. Uma coisa que a gente gosta de fazer também é sempre procurar onda 3. O mercado nada mais do que onda 3. isso. Para cima, onda 3 para baixo e a tendência entre elas. Mas a gente gosta muito também de fazer esse tipo de brincadeira. Então, faz uma linha de tendência de baixa, normal, bate na linha, volta para cá. E o que forma aqui? Onda 3, que seria ombro direito. Padrão clássico. Um dos técnicos do Goiz, ele sempre olha o gráfico. Ele adora o ombro, cabeça ao ombro. Ele adora. Ele olha o lugar aqui e está certo. Ele olha no lugar onde poderia formar o ombro. Isso é um ponto onde o gráfico toma decisão. Outra coisa interessante é se realmente isso aqui vai ser muito forte e pode andar de lado em vez de fazer pullback e depois começa a subir. porque lateralização também como essa aqui também consta como consolidação. Então, seria onda 1, onda 2, onda 3 ou onda 1, onda 2, onda 3. Só que com onda 1 tão grande, onda 3 realmente vai lá no 65 tranquilamente. Tranquilamente. Então, estou muito animado. Quero realmente ver o preço testar e segurar esse 45 mil, onde eu posso bater na mesa e tentar, mas eu preciso fazer a cabeça de todo mundo antes disso, né? Então, vamos pensar nos próximos 3, 4 meses de olhar para o mercado com essa possibilidade e mudar a cabeça e finalmente depois de 4, 5 anos, tecnicamente falando, essa oportunidade parece muito provável. A gente pode falar então que depois de 4, 5 anos de dificuldades no mercado, agora está chegando a hora de ganhar dinheiro. Finalmente. Finalmente. Na compra, né? Porque deu muita oportunidade. Bom, uma ótima notícia. Eu acho que vai bem em linha com as análises recentes do Góes, bem complementar. Até a lateralização do mercado ajuda a esse complemento, né? Sim. Agora, eu queria saber de... Esse aí é o gráfico do... Esse é o S&P. É, então. Até a pergunta que eu já ia fazer. O mercado internacional não está na mesma tendência, ou está... Porque a gente tem visto pelo menos um descolamento de Ibovespa e S&P nas últimas semanas. Como é que está a análise do índice, principal índice da Bolsa Americana? Então, isso é um pouco preocupante, um pouco preocupante, porque... Deixa eu ver o gráfico diário primeiro. A gente está em uma situação no S&P, que também o FICUBE apontou muito bonito desde agosto do ano passado. E quando a gente entendeu aqui que a gente pode voltar, depois subir, voltar, a gente pegou todos esses calls antecipadamente, daqui para cá, daqui para cá e agora para cá. Mas o problema é o seguinte, Tiago, na metodologia FICUBE, a gente tem como desenhar suporte e resistência, mesmo antes de lateralizações, pullbacks, etc. Quando a gente tem uma resistência maior do que anteriormente, a gente acredita na continuação da tendência de baixa. e aqui a gente tem resistência 305. Quando tinha no topo anterior, resistência 144 só. Então, a grande probabilidade é que o S&P chegue aqui nos 2100 e volta a testar os fundos anteriores. A boa notícia é que esse 34 vai passar por baixo e vai aparecer como suporte aqui. Então, haveremos, posso falar? Podemos. Ter maior suporte no futuro do que anteriormente também. Isso quer dizer bela oportunidade de voltar e tentar subir de novo. E aí, sempre acima de linhas verdes, o alvo é a lua. Então, estou achando que o S&P vai bater a cabeça nos 2100, depois vai voltar aqui em abril, maio, nos níveis aqui de 1900 e aí tomar uma decisão. Eu espero, talvez também a gente tenha que ter um pouco de lateralização para passar às Olimpíadas e fazer aquele ombro direito na Ibovespa. Lembra quando a gente foi para a Ibovespa no gráfico semanal e olhou a consolidação anterior? E isso foi assim, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dez e sete candles, que é, aliás, um número muito importante no Ficub, mas dez e sete candles é quatro meses. Imagina que a gente anda também fazendo esse tipo de coisa também para dez e sete candles semanais, onde o preço finalmente decide se vai romper para cima onda três ou se vai falhar naquele jeito muito feio lá e romper os fundos de janeiro. então eu acho super tudo que eu vejo esse empino que é subir fortemente nem cair fortemente eu acho que o típico é esse tipo de cenário aqui. Então nesse caso o investidor ele tem que ficar otimista pela análise do gráfico diário ou ainda cauteloso com a análise do gráfico semanal? Não, eu acho que o gráfico semanal que ainda está em tendência de baixo ou estava ele quebrou com esse engolfo aqui mas ainda tem força para baixo ainda tem que ser muito respeitado o fato que a gente percebe a possibilidade de uma onda três não quer dizer que vai haverá onda três só que onda três sempre ou ele vai ou ele aborta nesse caso se abortar volta para testar os fundos ali outra coisa que é muito interessante quando a gente fez aquele explosão na quinta-feira e na sexta-feira o gap up eu mandei todo mundo sair das posições mandei todo mundo gerar suas posições no gap up na sexta-feira passada e aí muitas pessoas começam a mostrar para mim sinais psicológicos típicos tipo pô ele subiu muito eu não preciso comprar agora deixa eu comprar agora porque subiu muito eu não quero que esse mercado vá sem mim isso é típico de uma pessoa que não entrou no trade nem fez o trade mas acha que perdeu uma oportunidade muito forte então sentiu dor a dor associada com a perda mesmo quando a perda é virtual que não é real causa a gente assumir mais risco justamente no ponto onde a relação risco retorno é venda não compra então eu queria zerar todo mundo eu queria falar para todo mundo aqui também aqui não é um ponto para procurar compra somente se lateralizar várias semanas e depois romper ou se voltar para aquele 42, 44 assim é um ponto de compra mas as compras da semana passada que foram bem rápidas e difíceis a pegar já passaram já eram não lamento que não pegou aliás não pode sentir dor sobre um trade que nem fez é engraçado a dor daquilo que nem sentiu quase um camões impressionante isso mas isso causa a pessoa entrar agora na compra nos 49, 50 mil quando tem um chance de voltar para 40 porém fiquem felizes porque se a onda 3 aparecer mesmo eu vejo também não só no índice mas em vários blue chips importantes e vários outros papéis até os setores importantes de liderança a construção está forte transporte está forte setor elétrico está forte então tem muita coisa que normalmente é um líder os segmentos líderes mesmo antes da virada da economia esses segmentos começam a mostrar ondas 3 para cima e aí aquele lindo BBMF que gráfico maravilhoso vamos dar uma olhada então na BBMF que estamos já cantando desde o começo do programa a ação da BBMF mas então só para concluir o raciocínio acho que o investidor que não pegou esse rali ele tem que ter a consciência de que agora não é hora de comprar e é hora de esperar então vamos esperar algumas semanas de lateralização ou até uma queda em busca dos 45 para aí sim começar a buscar uma compra na formação do mundo a 3 exatamente aqui não é um ponto de comprar para quem não tem paciência a gente está 5 anos esperando essa oportunidade mais um mês ou outro não vai matar ninguém exatamente legal bom agora sim o gráfico da BBMF Bovespa eu queria mostrar a BBMF aqui aliás eu vou chamar o meu modelo que mostra os indicadores FICUB porque a gente tem aqueles famosos linhas verdes e vermelhas e aí quando aparece três linhas verdes a gente nem precisa ter nenhum outro indicador então olha só vamos tirar o santo vamos tirar as mimas que também estão mostrando condições técnicas maravilhosas de muita força e vamos mostrar somente essas três linhas verdes aqui quando a gente está com três linhas verdes agora se você me permitir eu vou bater na mesa aqui essa ação vai subir para vários dias semanas ou meses provavelmente meses qualquer papel que ganha três linhas verdes aqui pode comprar mesmo se voltar para cá melhor compra se voltar para cá acima de 13,80 agora acima de 14 reais pode comprar porque não há limite de onde esse papel pode subir ele está fazendo novos topos históricos esse é um papel que era tão criticado porque no IPO lá em 2008 foi em 2007 ou 2008 a BMF Bovespa nunca tinha alcançado o preço nunca valeu mais do que no IPO e agora está se aproximando do preço IPO acho que já deve ter até passado se não me engano então vamos simplesmente acreditar outra coisa Tiago que é difícil todo mundo realmente acreditar é na tendência porque eles olham no gráfico no passado em vez de pensar o retorno no futuro então quando olham no passado a gente pensa eu não vou comprar a BMF aqui uns 15 porque o mês passado ele estava em 10 está muito caro em relação do passado só que a ideia é retorno futuro de investimento aí quando ele está em 50 eu estou te dizendo aqui pode comprar e segurar esse papel está maravilhoso quando ele está em 50 você vai olhar para trás e falou aquele maluco americano falou para comprar em 15 15 foi barato 15 foi barato ninguém acredita na tendência Tiago a gente tem que mudar as cabeças das pessoas para acreditar nisso eu sou grande adepto daquele clichê do mercado que é the trends are friends pega na mão da tendência e vai que realmente é um grande amigo do mercado do investidor no mercado principalmente investidor de análise gráfica sim a tendência é onde o preço vai longe em pouco tempo então em relação ao risco retorno muito muito bonito tendência é a festa e os profissionais agem para a festa continuar quem não acredita na tendência é o amador nós temos que formar os nossos investidores nesse aspecto de acreditar na tendência o profissional já acredita e ele compra na tendência e continua comprando vai para onde ele nem quer saber porque o profissional não olha para pontos de reversão ele procura a tendência já que o principiante ele olha para pontos de reversão ou ele olha no passado é aquele que quer acertar sozinho né geralmente a gente percebe isso que uma das ações que eram mais pedidas até mais perguntadas não só no programa por e-mail por chat que é Oi Usiminas Usiminas tudo bem agora se recuperou mas quando Usiminas está abaixo de um real não a hora de comprar não caiu tanto porque obviamente agora teve motivos para subir teve uma baita de uma alta mas ainda se olhar até estou vendo no seu gráfico que nem passou das máximas dos preços que a gente viu em dezembro é o típico exemplo aqui em vez de linhas verdes é linhas vermelhas e aí quase foi para zero e agora bateu na segunda linha vermelha e provavelmente vai voltar para testar o fundo e ver se vai lançar um da três ou não mas olha aqui esse papel fez saiu de onde pegou linhas vermelhas aqui em 12 quase foi para zero então a mesma coisa tendência de baixa de água as pessoas acham que o preço que está caindo está barato em relação de ontem eles tem que pensar que o ativo está desvalorizando você quer colocar seu dinheiro em algo que está desvalorizando ou você quer colocar seu dinheiro algo que está valorizando e aí o oposto quando você tem um BVMF da vida BVMF da vida eles acham que é caro demais eles não entendam que esse ativo está fortemente valorizando olha o ritmo de valorização fez 50% de valorização em dois meses isso é algo que mostra muito força na tendência e pode comprar pode confiar em mim acima de 14 reais você compra o BVMF que vai para a lua mesmo e está muito muito bonito mas tem que mudar a cabeça dos nossos principiantes eu gosto sempre que eu converso com alguém que não investe em bolsa eu gosto de fazer a analogia de mercado de ações e futebol porque se você tem que apostar em um time de futebol o time de futebol ganhou 10 jogos seguidos e um time de futebol que perdeu 10 jogos seguidos eles vão se enfrentar quem você acha que vai ganhar o que está ganhando 10 jogos seguidos ou o que está perdendo 10 então é mais ou menos isso o mercado o que está com tendência de ganhar os jogos consecutivamente a tendência é ganhar até que a tendência se reverta mas enquanto a tendência for ganhar 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 eu vou apostar em quem está ganhando com certeza então acho que é uma boa analogia para tentar entender já que brasileiro adora futebol até o nosso ex-presidente adorava fazer analogia futebolística mas bom continuando a análise eu vou pedir só para a gente fazer a análise mais rápida porque a gente está tendo obra aqui no prédio então a gente pode ser interrompido por furadeiras a qualquer momento então eu queria que a gente desse uma olhada no dólar que já perdeu já chegou no 3,60 no futuro que começou mês a 4 reais e agora esse dólar está chegando no ponto acho que 3,40 3,50 eu não dou mais do que isso para o dólar aqui uma situação mostrando linhas verdes indo para a lua e agora nós estamos com uma onda 3 para baixo aqui onda 1 aqui onda 2 e aí se a gente colocar as mimas aqui Ficube aqui nós temos linhas azuis aqui de resistência sugerindo um alvo azul e o alvo azul é 3,391 então essa mesma coisa esse aqui eu vejo que a gente não vai muito mais do que 3,40 poderíamos parar por aqui nos 3,60 por aqui vamos saber o Tiago no gráfico de 60 minutos quando ele começa a superar as linhas vermelhas e começa a subir por enquanto o dólar é só venda essa semana a gente fez uma festa na venda do dólar porque o gráfico de 60 minutos abaixo de 3 linhas vermelhas e 15 minutos abaixo de 3 linhas vermelhas também então era só venda 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 você pode ver como a tendência funciona em qualquer tempo o gráfico parece até que foi desenhado propositalmente um movimento muito perfeito muito bonito muito bonito então o dólar 3,60 chegou 3,40 potencialmente no gráfico diário depois eu acho que vai mostrar sinais de compra como o Ibovespa nos 38 mil virou acho que o dólar vira de novo pra cima nos 3,40 legal bom vamos partir pra Petro Valley Petrobras Petrobras que boa brasileiro não estou acostumado não, não, não não sai aqui Petrobras ok beleza Petrobras no intraday está subindo bem como várias blue chips 60 minutos subindo bem ele começou a ganhar linhas verdes passou a última vermelha e foi embora o gráfico diário porém eu vou chamar nem precisa não precisa posso usar só linhas vermelhas aqui Tiago a gente chama do gigante isso é 1.300 kendos 1.300 kendos é uma força muito forte fractal Ficube muito bem respeitável então eu acho que R$9 bate cabeça e volta pro próximo linha vermelha aqui que é R$6,5 isso é o que eu imagino vai acontecer com o Petrobras num movimento como esse que naturalmente é esperado mesmo uma correção para uma ação que subiu 50% em uma semana e até estendeu um pouco os ganhos essa semana você vê uma oportunidade para o investidor mais arrojado que opera com um gráfico de 60 minutos abrir uma venda respeitando os R$8,55 R$8,60 normalmente primeiro toque aqui tem forte reação e aí pode fazer mesmo mas minha recomendação seria olha no gráfico de 15 minutos porque tem muito suporte aqui entenda que o alvo da venda não vai ser mais do que isso aqui e o tipicamente que a gente gosta ele vai lá no alvo ele volta ele testa o alvo e aí a onda 3 para baixo no 15 minutos seria um ponto realmente para abrir com stop abaixo logo acima do máximo então você poderia fazer alguém mais arrojado um cara que gosta mais de um day trade alguma coisa no intraday ele consegue pegar um movimento desse mas somente quando 15 minutos começa a cair em onda 3 porque se não 15 minutos está subindo quer dizer 60 também diário também e a venda não vai dar certo tem que ter um sinal que ele está começando a cair legal agora vamos para a Vale assim como a Petrobras teve uma semana passada espetacular mas nessa semana a Vale foi para o chão voltou bastante o Vale o Vale está antecipando está um pouco mais rápido do que o resto do mercado mas você pode perceber que ele está fazendo exatamente o que eu desenhei para a Petrobras ele superou a segunda linha vermelha foi para a terceira fez um cano com o mínimo menor perdeu a linha verde e começou a cair isso foi evidente no gráfico de 15 minutos que ele pegou linhas vermelhas e desde então não conseguiu superar essas linhas vermelhas voltando para o gráfico diário aqui é típico esse movimento aqui essas linhas são separadas por fim ao cubo então limite da estabilidade ele bate em um ele volta para o próximo e vai tentar fazer isso provavelmente quando eu chamo o Ficube aqui eu vejo também que a gente tem muito mais suporte aqui do que anteriormente e isso é típico então de chegar no gigante voltar para a segunda ganhar mais suporte pelas mimas santo acima da banda onda 3 para cima legal é um dos papéis mais bonitos e o ponto para comprar nesse onda 3 seria entre 8 e 8 e 50 aqui aqui ele daria um belo risco retorno se configurar uma onda 3 mesmo porque a gente tem um suporte bem próximo e um objetivo bem alto é o trade que sempre vale a pena porque nem todo trade desse vai dar certo mas você correndo o risco de perder 2 reais e o risco de ganhar aí vai ser um movimento de 8 a 10 reais é 5 para 1 quase o retorno então se você perder 3 ganhar 1 você já acaba compensando bastante é muito bonito bem bonito bom para fechar então vamos dar uma olhada nos bancos ah vamos geralmente a gente olha Itaú e Bradesco só mas o Banco do Brasil teve uma semana e eu gostaria que você falasse porque foi o banco que a gente colocou na carteira foi a ação que deixou a gente mais feliz só para não entrar muito na explicação da carteira ficar no análise do gráfico mas o Banco do Brasil é o banco que a gente menos gosta no setor mas como a gente está trabalhando na carteira agora com um cenário de que a bolsa vai começar a antecipar uma mudança política o Banco do Brasil é o que tinha que andar mais do que os outros bancos ainda bem que a gente acertou em cheio porque o Banco do Brasil subiu muito semana passada e essa semana também subiu muito forte enquanto os outros bancos não acompanharam então vamos ver BBAS Itaú e Bradesco legal vamos começar então a gente está na Vale ainda só para mostrar eu quero que todo mundo olhe para esse padrão aqui que a gente tem já maior suporte e esse 7.2 está entrando na posição vai dar maior suporte ainda você vai ver isso no BBAS no Itube no Bradesco vários papéis lindos vamos no BBAS primeiro ok BBAS estourou para cima muito além do limite da estabilidade aqui ele tem um teto de vidro nos 24 isso é a última linha verde normalmente não sai de linhas vermelhas e passa a última linha verde bate cabeça para voltar para testar os fundos anteriores então eu anticipo que com o tempo vai voltar para cá e você pode perceber muito suporte aqui mesma coisa outra coisa santo acima da banda se o preço voltar e o santo voltar ele vai voltar acima da banda e vai lançar onda 3 pode perceber aqui onda 1 onda 2 onda 3 onda 5 no santo normalmente é a onda 3 no preço então ele está acima de linhas verdes aqui veja no gráfico de 15 minutos a gente na nossa sala olha para esse fenômeno onde tem 3 linhas verdes ou vermelhas no 15 minutos quando tiver é compra direto você pode perceber 3 linhas verdes aqui na BBAS está subindo sem olhar para trás agora no gráfico diário no 24 aqui essa linha verde aqui muito difícil passar muito muitíssimo difícil então eu acho que vai andar de lado perdão vai andar de lado para depois romper ou vai fazer o pullback para depois romper mas mais um exemplo maravilhoso de potencial onda 3 para cima muito bonito muito muito bonito e tudo é a mesma coisa as pessoas estavam ontem à noite é muito engraçado a gente faz quinta-feira aqui hora do trader e há muito tempo estava todo mundo me esperando me escutando falar quando Itaú chega em 20 reais e 35 centavos é a compra na bolsa e ela foi só para 22 ela não chegou nos 20 virou as costas e foi embora e a crítica foi pô cara e não vai mais no 20 não vai mais no 20 o que o preço fez estourou tudo quebrou toda tendência de baixa mais um exemplo muito forte de engolfo que potencialmente onda 1 super níveis de suporte olha a gente tem suporte 1, 4, 4 tem suporte 305 cara isso aqui é incrível como o suporte entrou aqui para ajudar a confiança de onda 3 para frente daqui para frente mais um mais um papel maravilhoso e o Bradesco é a mesma coisa muito muito bonito estourou para cima começou a ganhar todo o suporte todo o suporte então é andar de lado acima dessa linha verde para depois subir um pouco mais ou voltar aqui para uns 18 20 e dar uma onda 3 se subir agora Tiago e chegar nessa linha verde aqui acredito que vai fazer algo assim e mesmo assim nós vamos ter outra oportunidade perto de 20 e 21 reais aqui no Bradesco é o o Ibovespa já desenhado aquela análise de ou lateralização ou uma queda naturalmente as principais blue chips que compõem o índice tinham que respeitar esse movimento é legal ver que está tudo numa sintonia muito clara muito forte reforça mais a ideia de que estamos formando um onda 3 vamos torcer que seja mesmo um onda 3 e que o mercado de fato tenha algum movimento para cima tem algum outro papel especial que você tem em mente se não tiver eu tenho um pedido especial para você vamos ver seu pedido aliás convite para todo mundo de ver a apresentação de ontem à noite Thursday Night Dream Team Clear quais são os programas que você tem aqui na InfoMoney TV só para o pessoal já saber o dia o horário normalmente na quinta-feira Dream Team Clear faz a apresentação às 19 horas uma hora uma hora e meia de análise basicamente do mercado e dos papéis eu tenho na quarta-feira às três e meia da tarde a Bolsa na Cabeça programa sobre psicologia do mercado muito bacana também e aí todos os dias a gente faz alimenta nossos vídeos no YouTube da Clear no Facebook da Clear também inclusive eu queria já perguntar se já pode falar que mês que vem vai ter aquele curso presencial com o Góis que você costuma fazer a gente faz cada dois meses e aí terminamos no fim do mês passado semana passada então tem inscrições para o fim de abril já no site do Ficube assim é para quem eu fiz esse curso então gosto de recomendar porque eu gostei muito dos melhores cursos de análise técnica que eu fiz sábado e domingo quase o dia inteiro de tanta teoria de análise técnica Ficube opções e na segunda-feira é pau na máquina todo mundo operando junto é muito legal ficar todo mundo na sala operando é muito bacana e é legal também pelo bate-papo você conhece o pessoal que está investindo que está acompanhando e às vezes até pagando o curso nas primeiras horinhas da segunda-feira isso aí também é bacana ele pega o seu próprio vida nesse curso está lotado cada dois meses e muita gente boa que a gente consegue conhecer pessoalmente eu lembro no curso que eu vim tinha um rapaz que veio de acho que do Mato Grosso Mato Grosso veio lá do Centro-Oeste veio para cá para assistir o curso enfim é o Team Clear fazendo sucesso aí eu queria fazer o pedido dar uma olhada na ação da Ambev porque o papel da Ambev é um papel que por muito tempo andou de lado mas nas últimas semanas seguindo toda a sua volatilidade deu uns movimentos e eu queria saber o que você está olhando para o gráfico dessa ação então antes de mostrar o gráfico quero chamar todo mundo realmente para ver voltar e ver a gente grava todos os dias prevendo desenhando o futuro e prevendo as maiores resistências e suportes e eu falei para todo mundo faz nos últimos dois ou três meses cada vez que todo dia de manhã se a Ambev chegar em 19,50 você vende aí eu te mostro por quê porque ele mostrou aquele conceito que o S&P 500 está mostrando para a gente que ele cada vez que ganha maior resistência ele caiu mais né e aí quando ele estava aqui embaixo e começou a subir a gente já entendeu que se enfrentar maior resistência do que anteriormente vai dar venda imagina se você está em tendência de baixa aí você quer ver a menina muito bonita na praia mas ela está no lado norte da praia você tem que subir lá para pegar ela o irmão falando que não você não vai ver a minha irmã aí você fala mas ela é muito bonita eu realmente quer você vai lá mais uma vez ele traz outro irmão fala você não vai falar com a minha irmã mesma coisa dessa vez tinha cinco irmãos dizendo você não vai subir então eu mandei todo mundo sair entre 19 a 19 e 50 e todos esses dias falando a mesma coisa de repente ele foi lá bateu a cabeça e voltou a cair agora tem linhas verdes aqui tem maior suporte aparecendo não é tão não é tão claro o que vai acontecer aqui o santo acima da banda pode começar a ver a força para cima então eu acho que aqui nos 17 e 50 é um ponto interessante para observar a possibilidade de ele voltar mais uma vez e tentar enfrentar os irmãos lá aliás essa resistência virou suporte então é como se fosse não existe mais essa resistência aqui os irmãos ficaram com fome foram almoçar e aí você vai ter um caminho talvez livre no próximo tentativa e quem sabe chega na na menina dos 20 reais e consegue romper essa resistência a gente quer a menina de 25 reais é que é um papel também com muito peso no índice eu gosto de acompanhar também para que pode acabar mudando a diretriz do mercado mas está tentando fazer o mesmo movimento então não está tão belo quanto os outros mas está tentando né Boa mas o fato que a resistência virou suporte isso é muito muito bonito para acreditar em uma nova onda 3 também na própria Ambev e outro papel que eu acredito para segurar para anos e anos esse é um papel que eu gosto bastante para longo prazo também bom Boa eu gostaria de agradecer sua participação graças a Deus a gente não foi interrompido pela obra então gente quem quiser ver mais análise de papéis já deixei o recado e vou repetir aqui domingo 9 da noite domingo com Rafi na InfoMoney TV ao vivo ele vai fazer uma análise de mercado olhar índices internacionais Ibovespa Blue Chips e dólar e às 10 horas começa o estudo de domingo com o André Moraes e a equipe e eles vão analisar os papéis mostrar os papéis da carteira analisar os papéis que vocês pedirem durante a transmissão eu gostaria de agradecer imensamente sua participação sempre um prazer recebê-la aqui é um grande prazer para mim aparecer aqui eu adoro esse programa eu também adoro quando você vem aqui bom gente tenham todos um bom fim de semana espero que tenham gostado do Visão Técnica quem estiver assistindo a gravação pelo Youtube por favor inscreva-se no vídeo coloca que curtiu que ajuda a gente a aparecer mais também no Youtube eu agradeço todos vocês tenham todos um bom fim de semana e até sexta-feira que vem com mais um Visão Técnica até lá até sexta-feira até sexta-feira